O mundo precisa do próximo Homem-Aranha. O Stark escolheu você. Tornou você um Vingador. O melhor som. Isso parece coisa séria. Eu sou só amigo da vizinhança Homem-Aranha. E a melhor tela. O Tony viu alguma coisa em você. Ele acreditava em você. Você só encontra em uma sala XD. E sala XD é na Cinemark. E o uniforme. É apertado aqui no lançador de teia. Parker. Ah, deixa pra lá. Homem-Aranha. Longe de casa. 4 de julho. Na Cinemark XD.